A PAV realizou uma ação para crianças da Vila Primavera. Acompanhe. Diversão e conscientização. O objetivo da ação realizada na Vila Primavera era atrair moradores para fazer o descarte correto do lixo e, consequentemente, trazer os pequeninos para brincar e ganhar guloseimas. A gente está trazendo esse evento para dentro da comunidade, num objetivo bem claro de educar a população, para que a população entenda que, para o município de Paranaguá, nós temos os dias certos de fazer coleta. Nós temos o dia certo que vai passar o caminhão da seletiva nos bairros, nós temos o dia certo que vai passar o caminhão do lixo orgânico nos bairros, nós temos o dia certo que vai passar o caminhão do volumoso nos bairros. Então, não temos a necessidade de estar jogando esse lixo na esquina para que um dia alguém venha ali, passe e pegue. Então, se a gente puder armazenar o nosso resíduo dentro da nossa residência e, no dia correto, colocar, a cidade fica mais limpa. A ação também foi para promover o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, que são todos os dispositivos, como celulares, computadores, tablets, TVs, geladeiras, entre outros. Cada dia mais está enchendo mais a nossa comunidade de lixo eletrônico. E o que muitas vezes a pessoa não sabe, pega esse resíduo, joga em qualquer canto, principalmente na nossa região, joga no mangue que vai estar contaminando o mangue, vai estar prejudicando as vidas que vivem ali naquela região. Então, o correto é, principalmente o lixo eletrônico, deixa no dia que passa a caminhão da seletiva, o próprio caminhão da seletiva vai coletar esse material, vai levar para a associação, uma associação vai fazer a reciclagem do que é necessário, do que é reaproveitável e, se caso veja a necessidade, descarta o que não é. Mas, na grande maioria, dá para a gente colocar 90% do material composto do lixo eletrônico, é lixo que dá para ser reaproveitado. Foram montados brinquedos para atrair as crianças. E tudo começa por elas. A educação de base faz com que cidadãos do dia de amanhã se responsabilizem e tenham consciência a respeito do descarte correto do resíduo. E as crianças vão começar a nos ensinar que isso é errado. Então, o nosso foco, o nosso pontapé inicial é trazer as crianças, as crianças começarem a corrigir o pai, corrigir a mãe, corrigir o avô, corrigir os moradores daquela residência para que façam o descarte correto. Então, a criança, além de a gente trazer uma festividade para eles, a gente chama que os pais tragam o seu resíduo eletrônico numa grande campanha que a gente faz hoje para mostrar para o município de Paranaguá que a gente consegue eliminar esse resíduo que é descartado irregularmente aí na cidade. Está gostando de pular na cama elástica? Sim. Diz uma coisa, você sabe que é importante a gente fazer a separação do lixo, né? Sim. É importante nós aguardar o verão guardando o lixo. Sensacional. Parabéns à Pave mais uma vez com esses exemplos, né? Vai mudando o comportamento da próxima geração.